Um esquema milionário foi desarticulado na manhã desta quarta-feira, dia 15, pela Polícia Federal. Cerca de 200 policiais federais participam dessa ação ostensiva. Ao todo, foram cumpridos 71 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela terceira vara da Justiça Federal em Porto Velho, em cinco estados, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. A operação denomina Fundo Fake, visa combater esquemas criminosos de gestão fraudulenta em institutos de previdência municipal, que atuam em diversos estados da federação. Calcula-se que cerca de 500 milhões de reais foram aportados nesses fundos fraudulentes, os fundos fakes, só para se ter uma ideia do tamanho dessa organização criminosa. Aqui no município de Rolim de Moura, no prédio da Rolim Preve, estão sendo ouvidos funcionários ligados à administração, em alguns anos que estão se relacionando esta investigação. Não se sabe ainda, ao certo, se a unidade do município de Rolim de Moura tem uma ligação direta ou está envolvido nesses fundos fraudulentos. Basta agora esperarmos finalizar as investigações para recebermos as informações necessárias. Os investigados serão ouvidos nas séries da Polícia Federal e responderão, na medida de sua participação, por crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva e organização criminosa, além da lavagem de dinheiro.